Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, passando por aqui, em primeiro lugar, pra dar um bom dia pra vocês, tá? Que a Pai do Sol possa vir abençoar a vida de cada um de vocês. Também falar pra vocês que estão um pouco tristes, devido a essa situação... A qual aconteceu, né? Que hackearam a minha conta. E eu tô nessa luta aí, gente. Tentando reativar meu canal. Eu consigo... Pra mim, parece já que tá voltando ao normal, né? Mas quando eu entro na página da minha filha pra poder ver, parece que não tá. Eu consigo até postar vídeo. Mas a minha página principal, como tá excluída. A pessoa que fez isso já fez de maldade. Pra poder as pessoas entrar lá e ver que o canal não tá funcionando e se descrever, né? Mas peço a vocês que tenham um pouquinho de calma, em nome de Jesus, tá? E eu vou conseguir reativar nosso canal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sei que não tá sendo fácil, tá? Ando um pouco tristes, já tô duas noites sem dormir direto. Porque eu só consigo falar com o pessoal lá de fora, no horário da madrugada. Já pedi ajuda no Google, no YouTube. Só que eles demoram muito pra responder, né? Vai levar até um mês pra poder eles responder. E, na verdade, a gente não tem essa paciência de ficar esperando. Sendo que eu tô vendo que as pessoas... Muita gente já saiu, né? Olha que lindo. Muita gente já saiu do canal. Muita gente tá entrando lá e não tá vendo. Tá pensando que eu escurei o canal. E tá saindo. É, nem culpa as pessoas não, entendeu? Porque quando a pessoa entra lá, tá dizendo que o canal não existe. Mas canal existe sim, gente. Nem que eu tenha que fazer outro canal, tá? E vocês me ajudarem. A gente vai conseguir crescer nosso canal novamente. Eu sei que é muita fúria. Que é muita inveja. E a maior inveja, a maior fúria, né? Porque o canal tá crescendo, né? Por causa que eu falo, né? Do amor de Deus. Porque é onde que eu tô sempre falando, né? Da graça e do amor do nosso Pai. Onde que Deus tá sempre nos surpreendendo, né? E as pessoas ficam com raiva, eu acho. E vão e fazem isso. Mas... Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Aproveitando aqui, gente. Passando aqui. Tô dando uma coletinha aqui de abóboras. Tem bastante abóboras aqui. Ronde que eu pede abóbora d'água. Porque as outras abobrinhas, tá vendo? Tá querendo desenvolver. Ela tá acabando no espaço. Tá quase... Madura. Tá. Quase madura. Ela tá no chão. Deixa eu colher ela já. Tá tudo que você tem aqui, ó. Vou dar colher ela. Olha como é que eu vou levar. Os abóbores são pesados. Tem essa. Deixa eu botar onde? Deixa eu botar lá em cima. Deixa eu tentar levar aqui. Eu volto mostrando pra vocês. Olha essa. Como que é branca essa. Mas elas estão no chão. É melhor ela estragar. Porque tá chovendo. Vou colocar ela aqui em cima. Essa outra. Essa tá bom que você pode tá colhendo elas. E deixando ela em casa. Tá no chão também. Entendeu? Elas ficam muito tempo. Eu também vou tá... Doando algumas. Tem bastante. Eu também tenho bastante. Eu não sei se eu levo. Essa daqui eu vou forrar. Pra ela ficar. Se eu não me atingir. Tampei elas ali. A outra. Tirei do chão. Não pode deixar sempre encostado no chão, não? Ainda mais que tá chovendo direto. Correm muitos riscos de... De ela estranda. E tem muita abóboras crescendo, gente. Tem muita mesa. Cordando os pés. Tam nasceram muitas abóboras. Então, que deve estar me pisando nelas. Eu não estava pisando. Olha a batata. Tá junto. Tem tudo pra cá também. Entendeu, meus amores? Mas... Por maior que a luta é... Deixar no controle de tudo. Das coisas de nossas vidas. Muitas das vezes a gente... Olha que grande. Deixa eu botar no chão. Só tem que forrar, né? Adorei. E ela tá aqui assim. Porque das vezes a gente tá... Passando por uma certa situação. Vou trazer palha seca de tarde. Pra estar forrando elas. Que elas estão encostando no chão. Correm de estragar. E a gente às vezes nem... Não compreende a nossa luta, né? Mas... Mesmo... Que a luta esteja grande. Continua crendo. Que o nosso Redentor vive e renda para todos sempre. E ele tá no controle. De todas as coisas, meus amores. Todas as coisas do Senhor estão no controle mesmo. Outras pessoas... Iam desesperar nesse momento. Porque agora que eu consegui monetizar meu canal... Tem um mês. Né? Eu ia receber esse mês agora. E... Veio acontecer essa situação. Roubaram o dinheiro. Tinha... É... 316 dólares pra eu receber. No dia 25. Quando foi dia 20, eu hackearam a conta. Respirar fundo e falar... Senhor... Por mais que tudo que tá em nossa volta... Caia... É... Se abale... Por mais que nosso mundo... Entre áspera, né? Ele... Despenque... Mesmo assim... Vou continuar... Adorando o Senhor... Porque... É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos deixa de pé. Viu? Talvez você esteja passando por uma luta... Neste... Neste dia, né? Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite... Não sei, né? Continua crendo. Viu? Mesmo que tudo em sua volta... Olha essa... É... Esteja... Desesperado. Continua crendo. É isso que eu tenho que dizer pra vocês. Não se desespere... Não entra... É... Desespero... Tá? Porque... O Senhor... Ele... Se levantará por mim... Ele se levantará por você. Creia nisso. Mesmo que eu tenha que... É... Começar... Tá? Tudo de novo. Tá, gente? Vou borrar isso aqui também. Eu sei que... O meu Senhor... Ele... Se levantará por mim... Se levantará por você. Se eu tiver que começar o canal de novo... Se eu tiver que começar o canal de novo... Eu creio que... O Senhor estará no controle. Também creio que vocês também... É... Ai... Vão estar me ajudando... Se eu tiver que começar de novo. Olha aí, gente. Olha aí. A minha... Tô fez derrubada. Tentei dar uma olhada aqui por baixo. Já não dá uma olhada. Eu já tenho que ter nem coragem de tirar agora. De tão grande que elas estão. Olha aí. Então, nasceu no outro aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? É... Tá bobinho aqui, né? Nascido. Ah. Tentinha mais linda. Olha, gente. Deu um flor, carregou. Fui, fiz a poda. Tá carregando de novo. Ai, ai. Entendeu, meus amores? E aqui, gente. A outra cabutiã. Ó. Tá com a vida daquela japonesa. Olha que linda. Tá bobinho tão gostosa. Eu faço ela com casca e tudo. Não, não mate. Faço ela com a carne. Ai, cozinho ela com a caçinha. Gente. Que delícia. Que delícia que fica. O pé aqui é da cabutiã. É muito gostosa. Entendeu, meus amores? Vou ficando por aqui. Vou ver se eu continuo o vídeo lá em casa. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou continuar lá em casa o vídeo. Bom dia, pessoal. Então, aqui tá a colheita de ontem, né? Nem acabei de filmar ontem. Que eu disse que eu ia terminar de filmar aqui. Passei lá no outro terreno, ó. Peguei mais um... Colei mais algumas coisas. Mais uns machinhos. Mais uns pepinos. Né? Aí, que tal? Ai, gente. Tô falando de tudo pro meu canal voltar. Tá? Mas tá tão difícil. Se eu não conseguir colocar o canal pra voltar, gente. Eu vou abrir outro canal. E peço apoio de vocês que vão lá pro outro canal comigo, tá bom? Mas, se você estiver vendo os vídeos aí. Vocês continuam curtindo e compartilhando o vídeo. Quem sabe não volta, né? Tudo que tinha que fazer eu já fiz, tá bom? Um beijão pra todos e com todos na paz. Que só vem abraçar cada um. Um beijão pra todos.